E com mais um novo vídeo no canal, explicando como que é feito o pagamento das portagens que a gente passa na rodovia Pra quem não sabe a portagem é os pedágios aqui em Portugal Então tem esse aplicativo da CTT Vocês tem que baixar ele na Play Store E baixando ele, você faz o pagamento por aqui E eu vou explicar certinho como é que faz Aproveitando, se inscrevam aí no nosso canal, compartilhem, curtam Que a gente vem sempre aqui contando pra vocês como funciona aqui em Portugal as coisas, ok? O aplicativo CTT, o CTT aqui é como se fosse os correios do Brasil Tem todo o sistema de entrega de cartas e pagamentos e tudo mais E eles tem o aplicativo, então você baixa ele na Play Store e entra aqui Então você pode entrar por aqui, ó Saiba quais os valores em dívida a pagar Ou você pode adentrar aqui por esse carrinho Tanto faz, aqui ou aqui Então você entra aqui Você vai consultar a matrícula A matrícula aqui Ela é como... A matrícula aqui pra eles é a placa do carro Então daí aqui o Maicon tá colocando a placa do nosso carro Eu venho aqui, consulto Consultar Olha lá, 5 euros e 25 cêntimos E esse valor, ele é debitado toda vez que você passa nas portagens As portagens ficam nas rodovias Você passa com o carro, eles cobram automático ali Com a câmera, pega ou avista a tua placa do carro E eles cobram o valor do pedágio automaticamente E você vai ter que fazer esse procedimento Pra pagar a dívida que você fez ali nas portagens Com o seu veículo Que é automático Então você vem aqui, ó Já adentrou o sistema Verificou quanto que é a dívida Daí você gera uma referência multibanco Então daqui você coloca o número do seu telemóvel E o NIF Que é o contribuinte Como se fosse o CPF aí no Brasil Aí os senhores vêm aqui Pra validar o número do telemóvel Pra gerar a referência multibanco O código de verificação foi enviado com sucesso Pra enviar confirma o código 507 697 É o código que foi enviado por SMS Pra gerar a O número do multibanco A referência pra eu fazer o pagamento Só vou confirmar aqui 507,697 507,697 Correto Aí gerar a referência do multibanco Saindo aqui Gerar a referência do multibanco Aí gerou essa referência E com essa entidade A referência Eu faço o pagamento Do valor Então como eu disse Esse valor aqui é atualizado Daquele valor que estava Então quer dizer que Com o passar do tempo Se você não pagar logo Vai aumentando o valor Então com esse valor aqui O total e a referência Eu vou até o O aplicativo aqui do Santander Que eu tenho aqui no meu celular também E vamos fazer o pagamento Colocar minha senha Então eu entrei na área de serviços do meu banco É No banco de vocês também Deve ter todas essas definições aqui Então O Santander é desse jeito aqui Dessa maneira aqui Então você vem aqui Pagar serviços A entidade A entidade é o número que está lá 211 54 Na referência Referência 21 87 48 973 E o valor Só para confirmar 6 euros e 21 Até 5 do 12 6 euros 21 Isso mesmo Confirmar a referência 218 748 973 Entidade 211 54 Isso mesmo Vai continuar 6 euros e 21 Confirmar Confirmar Confirma a referência Confirma Tudo certinho Confirmar Ok Foi feito o pagamento Tudo certo